Olá, hoje falaremos do capítulo 7 da Lei 13.022 do Estatuto das Guardas Municipais. Começaremos pelo artigo 13, que diz O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante, no inciso I, fala do controle interno, que são as corrigidorias, no inciso II, fala do controle externo, que são as ouvidorias. Inciso I do artigo 13. Controle interno exercido por corrigidoria naquelas com efetivo superior a 50 servidores da guarda e em todas que utilizam arma de fogo para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro. Ou seja, tem mais que 50 guardas municipais, independente de ser armado ou não, necessita de corrigidoria. Tem menos de 50 guardas municipais, mas são armadas, precisa também da corrigidoria. Uma corrigidoria forte faz a correição das condutas e, com certeza, aumenta a credibilidade da atuação. No inciso II do artigo 13, fala controle externo exercido por ouvidoria, independente em relação à direção da respectiva guarda. Qualquer que seja o número de servidores, a guarda municipal, para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes e das atividades do órgão, propor soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, informação e resposta. As ouvidorias, elas servem para que nós tenhamos um canal direto entre a população e o poder público. E ouvidoria não é só para reclamar, também tem elogio, também tem a sugestão. Por isso que é muito importante as ouvidorias das guardas municipais. No parágrafo I, diz o poder executivo municipal poderá criar órgão colegiado para exercer o controle social das atividades de segurança do município, ou seja, mais um órgão, criar um órgão colegiado para exercer esse controle social, analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos resultados obtidos. Vem dizendo aqui, olha, crie, se você desejar, mais um órgão para acompanhar essa política municipal de segurança. O interessante é que nós tenhamos a população sempre perto da guarda municipal, pois assim conseguimos ajustar o objetivo, que é atender os próprios interesses da população em ter segurança pública. No parágrafo II, fala os corrigedores e ouvidores terão mandato, mandato é um tempo no cargo, cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica, prevista em lei municipal. O parágrafo II do artigo 13 é muito preocupante, pois o poder político da cidade é muito próximo da guarda municipal e o corrigedor precisa ter isenção. Agora, se ele vai ter mandato um tempo no cargo e ainda ele pode perder este cargo, caso a Câmara assim decida, de uma forma, ter uma votação de maioria absoluta da Câmara e a maioria absoluta da Câmara são os votos em coro mais específico. Por exemplo, se a Câmara tem 12 vereadores, a maioria relativa são 7, porque é metade mais 1. Se é a maioria absoluta da Câmara, pode ser 2 terços dos vereadores. Então, de 12 vereadores, 8 vereadores poderiam caçar o mandato do corrigedor. E qual seria a isenção do corrigedor? Qual seria a proteção a essa figura? Que dentro da guarda municipal, mesmo quando estiver fazendo o correto, não vai ser visto com bons olhos. Pois quase todos que são submetidos a um processo administrativo se acham injustiçados. Por isso que é interessante que o corrigedor tenha também uma possibilidade de proteção e que seja a política deixada de lado. Mas o parágrafo II, como eu acabei de ler, disse que será desta forma. Que os corrigedores e ouvidores terão mandato, cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara. Em relação ao corrigedor, a preocupação é essa. Em relação ao ouvidor, é um pouco menor, pois ele faz recomendações, diferente do corrigedor, que aplica realmente a medida punitiva, dependendo, claro, da lei municipal que vai reger a questão da corrigedoria. E no artigo 14 fala, para efeito do disposto no inciso I do caput do artigo 13, que são as corrigedorias, a guarda municipal terá código de conduta próprio, conforme dispuser a lei municipal. E aí no parágrafo único diz, as guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar. Pois, como nós teremos uma corrigedoria da guarda municipal com os regulamentos disciplinares, com os códigos de condutas que hoje existem nas guardas municipais do Brasil? Cópias de regulamentos da polícia militar, cópias de regulamento da polícia civil, cópias de regulamento do exército e uma cópia mudada de uma forma complicada. Pois, como nós vamos aplicar regras militares a servidores civis? Hierarquia e disciplina nós precisamos, mas não somos militares. E essa é a nossa essência. Por isso que é importante ter esse código de conduta próprio, para que a corrigedoria possa funcionar. Esses dois artigos, o 13 e o 14, fala sobre o controle no capítulo 7. No próximo vídeo nós teremos das prerrogativas no capítulo 8. No próximo vídeo.